Quim dum dum, brim dum dum, quim dum dum Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O céu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo tão triste? Ah, beleza que existe Ah, beleza que não exuminha Que entra dentro das azulzinhas Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela passa a chuva, ela passa a me Ah Oh, mas eu assisti ela So sad How can you tell her She loves her Yes, it will give her heart badly By each day when she walks to the sea She looks straight ahead and out of heat Tall and tender, young and lovely The girl from evening, my girl's walking And when she passes, she smiles, but she doesn't see Yeah Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal